Eu tenho a carta da Silvana, de Medicilândia. Olá, Lucas Pontes, eu sou a Silvana, moro em Medicilândia e tenho 26 aninhos. Sou filha única, Lucas. Sou a caçulinha do papai e a caçulinha da mamãe. Apesar de eu ter 26 anos, minha mãe e meu pai sempre me trataram como um bebezinho. Eu sou um bebezinho. Ela botou cacacacacá, tô me achando. Acontece, Lucas Pontes, que na casa do meu pai e na casa da minha mãe aqui em Medicilândia, eu tenho tudo o que eu preciso e eu tenho tudo o que eu quero. Eu tenho meu quarto que parece mais o quarto da Barbie, de uma princesinha. O meu quarto eu tenho meu computador. Eu tenho minha cama king grandona. Tenho meu ar-condicionado, minha central de 12 mil BTUs. Eu tenho um guarda-roupa, Lucas Pontes, que, ó, tudo organizado. Cada porta tem uma roupa. Aqui é só vestido, ali é só saia, é um clothes. Negócio chique que meu pai mandou fazer pra mim. Não tá querendo querer aparecer, não, Lucas. Mas o meu pai, ele tem um cacauzinho aqui, sabe? E ele nunca deixou de mimimar e me presentear. Meu cabelo, Lucas, todo mês eu mando fazer, eu mando ajeitar a minha sobrancelha, eu mando nos trinques. Meu pai me deu um iPhone. Assim que lançou o iPhone 15, ele já comprou um pra mim, um iPhone novo. Tá, Lucas? Eu tô te falando isso pra você saber como é que é a minha vida aqui na casa do pai e da mãe. É uma vida maravilhosa. Eu sou apaixonada por um homem que eu prefiro não falar o nome dele aqui na carta. Muito carinhoso. Muito charmoso. Ele tem uma barbinha, Lucas, e assim um buchinho meio grande, do jeito que eu gosto. É um gordinho bem sensual. E com esse rapaz, Lucas, eu comecei a namorar. E eu me apaixonei de verdade por ele e resolvi me casar com esse cara. Lucas Potts, enquanto nós estávamos namorando, ele me prometia tanta coisa. Ah, meu amor, quando nós se casar, eita, tua vida vai ser maravilhosa. Ó, quando você se casar comigo, olha, eu vou... Ah, todo dia eu vou te dar muito amor e carinho. Tu vai cuidar de mim, vai, filho. Ô, minha filha, comigo tu não vai ter tempo ruim, não, viu? Tu vai zelar de mim pra me ficar sempre bonitinha pra tu. Ô, minha filha, tu vai, ó... Tu vai ter uma vida de princesa. Eu tenho certeza que você vai ser muito feliz ao meu lado. Então, bora casar logo. Bora, tô ajeitando a casa. E ele comprou uma casa linda, Lucas Potts. Uma casa grande, maravilhosa. Quando eu vi a casa, eu fiquei apaixonado. Ele também não é, sabe, mal de condição, não. Ele também mexe com cacau. Tem um gadinho. E tem uma casa boa, Lucas, e ele mobiliou essa casa. Tu precisa ver. Pra tu ter uma ideia, até piscina essa casa tem. É uma mínima ação. Não é muito grandona, mas é toda bem organizada. Piscina. No nosso banheiro tem hidromassagem. É aqui que nós vamos morar. É, meu Deus. Tô tão emocionado em ter minha própria casinha. Lucas, e aquela alegria toda, eu já fiquei louca pra casar. Chegou o grande dia do casamento, Lucas Pontes. Mãe, pai, família toda, o casamento foi uma maravilha, Lucas. E aí, Lucas, aquela festa, aquela alegria, sabe? Meu noivo olhava pra mim e disse, Eita, bichona, já já nós vamos estar na nossa casa. E eu disse, não vejo a hora. E aí o casamento rolou, foi uma maravilha, e uma festa linda com tudo que tinha direito. Meu noivo e meu pai gastaram uma grana preta pra fazer esse casamento, sabe? Tudo do bom e do melhor. Tinha até caviar, pra tu ter uma ideia. E o casamento foi um casamento maravilhoso, Lucas Pontes. Um casamento que ninguém botou defeito. Tinha tudo. E aí, Lucas, chegou a hora. A gente foi pra nossa casa e pense numa noite gostosa de amor. Meu marido saiu cedinho pra trabalhar, Lucas. E eu fiquei deitado ali no meu quarto, naquela cama grande. O asinho gelado. Hum, o asinho frio, mas tá tão bom. Às vezes o pé escapulia pra fora do lençol, eu puxava o pé de novo. Vou dormir mais um tiquinho. Quando foi meio-dia, Lucas Pontes, o meu marido chegou do trabalho e eu tava deitado ainda. Cansada, sabe? Aí ele foi lá e disse, amor, cheguei. Ô vida, que bom que você chegou. Tu fez almoço? Fez? Não. Oxê, minha filha. E o que é que nós vamos almoçar? Oxê, eu pensei que tu ia comprar. Não tem ninguém pra fazer almoço não, não? Não, meu amorzinho. Olha, assim, geralmente quem faz é a mulher da casa, né? Ah, não. Vou fazer almoço não. Compra. Tá bom, filha. Eu vou comprar ali. Foi e comprou. Marmitex pra gente. Almoçamos. Quando foi à noite, ele chegou e disse, Fiat fez janta? Não, fiz janta não. Oxê. Minha filha, tu tem que fazer a janta. Não, amor. Dá um desconto aí. Eu não sei nem fazer comida direito. Minha filha, mas tu tem que aprender, viu? Lucas, e aí eu comecei a me incomodar com aquela situação. No outro dia ele disse, Silvana, filha, banheiro tá sujo. O vaso lá, você pode limpar. Ah, não. Por que que tu não contratou empregada? Não, minha filha, eu gastei muito aqui no casamento, na nossa casa e... É tu que tem que fazer as coisas aqui. Eu? Sim, minha filha. Tu é a mulher da casa. Mas eu não sei fazer nada. Aprenda, minha filha. Com jeitinho. Ó, não tenho pressa. Vai falar uma comidinha pra gente. Lucas me deu uma raiva. E aí ele foi pro trabalho e eu fui lá pro pé do fogão. Botar as minhas mãos na comida quente. E aí, Lucas, eu fiz uma papa, um arroz sem graça. Ele chegou, ficou todo alegre. Isso. Mas não tá bom, amor. Eu não sei cozinhar. Contrate uma empregada. Não, minha filha. Quem vai fazer é tu mesmo. E aí, Lucas, ele me botou pra cozinhar. Pra fazer comida, Lucas Pontes. Pra ele. Ele fez isso. E aí eu comecei a odiar tudo aquilo. Tu já limpou o banheiro, Silvana? Não, eu nem vou limpar. Você tem que limpar, viu? Tá bom, Lucas. E aí eu fui lá, fiquei de coca, limpando aquele banheiro velho imundo. E aí comecei a fazer comida e ele pediu pra mim vasculhar a casa. E me transformou numa verdadeira empregada, Lucas Pontes. Eu não posso mais dormir até meio-dia que esse homem já chega e já me acorda e pede pra mim fazer as coisas. Agora deu, Lucas Pontes, pra toda vez que levantar, me levantar também junto com ele. Pra fazer café da manhã pra ele. Meu filho, merende lá na empresa, caça uma coxinha por aí, um pastel, deixa eu dormir. Não, levante, meu amor. Quero tomar um cafezinho pra você, com você. Então compra o café já feito. Não, faça pra gente. E eu tenho que fazer café, Lucas. Levanto lá, vou pro pé do fogão já de manhã cedo. Não sono, Lucas. Eu gosto de dormir até mais tarde, um pouquinho. E aí vou e faço café pra ele. Lucas, esse homem tá me transformando numa escrava, Lucas. Na casa da mãe, na casa do pai, eu tinha tudo. Já tinha café na mesa, tinha almoço já, meio-dia, janta. Eu não me preocupava com nada. Mas a pior coisa, Lucas Pontes. Sabe o que foi que ele fez eu fazer, Lucas? Coisa que eu nunca tinha feito? Ai, Lucas Pontes, eu odiei. Me botou pra lavar as cuecas dele, as cuecas. Cueca véia suja. E aí, Lucas, a máquina faz tudo. Mas eu tenho que trouxer e botar pra enxugar. E o Lucas, eu odiei aquilo. Ele disse que eu ia ter vida de princesa. Que ia cuidar bem de mim. Que eu ia ser, sabe, paparicada, mimada. Mas ele mentiu pra mim. Eu não sou mulher pra tá em cozinha fazendo comida. Eu não sou mulher pra tá limpando banheiro, limpando casa. Lucas, eu tô com vontade de voltar pra casa da mãe. Na casa da mãe, eu tinha muito conforto. Na casa da mãe, Lucas, nunca faltou nada pra mim. E minha mãe me perguntou esses dias, minha filha, como é que tá o casamento? Eu falei, mãe, não tá prestando, não, mãe. O que foi? Tô cozinhando, tô lavando, tô passando, tô fazendo tudo, mãe. Minha filha, mas é assim mesmo. Minha filha, quer que eu bote uma empregada lá pra te ajudar? Eu quero, mãe. Pois o meu marido não deixou, Lucas. Ele disse, não, minha sogra. Deixe minha bichinha. Ela vai aprender com o tempo. Eu quero que ela aprenda a fazer tudo aqui em casa. Ele não deixou a mãe pagar uma empregada, porque a mãe ficou com pena de mim. Ele não aceitou. Lucas, o meu casamento tá um inferno. Esse homem não cumpriu com a palavra. Diz que eu ia ser uma princesa, que eu ia ter tudo do bom e do melhor. Mas não, Lucas. Eu gosto de assistir séries, eu gosto de descansar. E ele não. Ele quer que eu faça tudo. Sou um escravo nessa casa. Lucas, eu volto pra casa da mãe e eu acabo com esse casamento, já que esse homem tá tentando me fazer de uma escrava. Ou não, Lucas. Eu tento convencer ele, contratar uma empregada, sabe? Pra ter uma vida boa aqui ao lado dele. Eu gosto dele. Ele é gostosinho. Mas desse jeito não dá pra ficar nesse casamento. Não é que eu sou preguiçosa. Não. É porque eu sou assim. Eu fui criada desse jeito. Minha mãe nunca me ensinou a lavar louças. Minha mãe nunca me botou pra pegar no pesado. Minha mãe, Lucas, lá em casa é assim. Lá em casa, quem faz é empregada. A mãe também não faz nada. E eu cresci assim. Eu não vou mudar meu jeito por causa de um homem, né? Eu volto pra casa da mãe. Pro meu conforto. Pro meu ar-condicionado. Pra mim dormir até meio dia. Não ter preocupação em lavar cuecas com freada de bicicleta. Credo. Lucas, pelo amor de Deus. Me ajude. Vai, água esse homem? Eu sou uma princesinha, Lucas. Eu sou uma dondoquinha. Eu merecia mais cuidado, não é? Na cama eu sou toda carinhosa com ele. Mas fora da cama eu sou uma empregada dele. Volto pra cara da mãe. Tento, sei lá, convencer e fazer a cabeça do meu marido a contratar uma empregada. Eu tenho 26 aninhos e entrei numa furada, Lucas. Tô num casamento que eu não tô feliz. O que eu faço, amigo? Por favor, me ajude. Bom dia, Lucas. Ei, minha amiga, você acorda que você casou, viu? Você não tá dentro da casa da sua mãe, mas do seu pai, mais não. Uma mulher dessa que não sabe fazer comida. Te enxerga, mulher. Te orienta. Bom dia, Lucas. Mulher, não era nem pra tu ter casado, era pra tu ficar na casa da tua mãe. Não é questão que ele tá fazendo tudo de empregada, não. Porque se você casou, é pra isso. A mulher tem que fazer. O homem que é uma mulher, é pra dizer, não é escravo. Isso aí, pra mim, não é escravidão, não. E se tu não quer, por que tu casou com ele? Tu queria o quê? Que ele tá sendo empregada pra indicar pra ti, fazer tudo pra ti? Se tu é mulher dele, tu tem que lavar tudo. Tem que lavar a roupa dele, a cueca dele, tem que fazer tudo. Ah, sinceramente, viu, mulher? Vai ser besta pra lá. Sujar o banheiro, tu gosta, né, bonitinha? Comer também tu gosta, né? Também tem que gostar de fazer. Volta pra casa dos teus pais, minha irmã. É, Lucas, isso aí é o que dá, Lucas. Fia dondoca, filhinha de mamãe e papai. Que mãe e pai não ensina. Ah, o fia, a fia. Aí quando casa, não sabe de porra nenhuma. Cai fora, meu amigo, quanto é tempo. Cai fora quanto é tempo, porque depois tu vai ver. Vai ficar de pior a pior. Aí tu vai ver o que é bom pra tu. Se é a Gesiane Lemos, aqui de Vitória do Xingu, meu amigo. Ela disse que foi enganada. Ele disse que ia tratar ela que nem uma princesinha, agora tá botando ela pra ser uma escrava. Acabamos de descobrir que você é uma mimada, meu amor, uma mimada. Você que tem vergonha, você vai fazer suas coisas. É sem vergonha. Vai lavar sua roupa, vai lavar seu banheiro, limpar sua casa. A mãe dela, com pena dela, quis botar uma empregada. E o marido dela disse, não, que não. É você, meu amor. Ele todo carinhoso. É você, minha filha. E ela não tá gostando. Mas, meu Deus do céu. É cada uma. Mulher, mulher. O conselho que eu tenho pra te dar, depois que a gente casa, mulher. A gente que vai ser a dona da casa. Vai lavar, vai cozinhar, vai passar, vai cuidar do marido. Tudo isso nós temos que fazer, mulher. A gente não é empregada. Se o homem arrumou uma mulher, ele tem que cuidar dela e ela cuidar dele. Mas, desse jeito aí, tu quer uma vida de princesa. Lucas, pelo amor de Deus, chega a dar raiva escutar uma carta dessa, ó. Uma cu de preguiça dessa. Moço, mulher, deixa eu te falar, mulher. Vamos fazer tuas coisas. Mostre-se que você é mulher de verdade. Por isso é que dá. É isso que dá. Pai e mãe mimar menino, mimar a pessoa. Entendeu? E volta pra dentro da casa da sua mãe, não. Mostre que você é guerreira. Mas, na frente, você vai precisar sobreviver sozinha. Você não vai saber se manque, rapaz. Dá é raiva, ó. Né? Que é a Tânia, minha opinião. Fiquei com raiva. Pois é. A maior indignação dessa moça, da Silvana, foi porque agora ele botou ela pra lavar roupa. Ela disse que odeia lavar cueca suja. Ei, mulher, tu te orienta, mulher. Tu casou pra quê mesmo? Só pra querer ter vida boa, é? Enquanto o coitado do homem trabalha. Aí chega, não tem comida feita. Aí é complicado, mano. Volta pra casa dos teus pais, mulher. Porque tu pinga de preguiça. O teu marido não vai ficar contigo muito tempo assim, não, minha irmã. Se tu gosta dele, você vai ter que mudar. Se não, tu vai ter que voltar pra casa dos teus pais, viu? Porque mulher é preguiçosa, mas é bem complicado o homem querer, ó. Volta pra casa dos pais ou não? Lucas Ponte, bom dia, Lucas Ponte. Lucas Ponte, dá um recado pra ela aí, ó. Fala que a gente só descansa quando morre, moço. Tem que trabalhar essa preguiçosa do caramba. Ah, pra uma mulher dessa eu vou te falar, viu? Tinha que pegar uma pizza três vezes por dia. Pra ela poder aprender. Eu fosse, ó, tinha assaltado esse cão na banguela. Tchau, obrigado. Bichinha princesinha, moço. Ela foi mimada a vida toda pelos pais. E agora ela diz que não tá gostando desse casamento. Tem tudo, casa boa, mas diz que tá sendo empregada. Bom dia, Lucas Ponte. Lucas Ponte, rapaz. Essa minha amiga aí quer comidinha na boca, né? Fala pra ela que vaca não dá leite, não. Ou você tira o leite ou não tem o leite. Tem que cuidar do marido. Casou, tem que cuidar do marido. É assim mesmo. É a realidade da vida, é essa. Bom dia, Lucas Ponte. Rapaz do céu. Esse caso aí tá complicado, né? Ela pegou a menina e disse que dava uma vida de princesa e não cumpriu. Quando ela ficar comigo, que ela vai ter uma vida de princesa. Quando eu chegar pro serviço eu faço tudo. Ela pode dormir até três horas da tarde. Eu vou lavar a roupa, vou lavar a louça, vou limpar a casa. Eu quero que ela fique só com a vida toda de princesa. Só pra me chegar e fazer carinho em mim, viu? Eu aceito essa mulher. É isso que ela quer, amigo. É isso que ela quer. Lucas, manda essa mulher criar vergonha na cara dela, rapaz. Negócio que eu sou uma princesinha, eu sou uma Barbie. Simão que acorda pra venda, bonitinha. Não vai ter pai e mãe pro resto da vida não, menina. Agora vem aí, viu, minha? É cada uma que a gente vê. Olha, amiga, viu? Foi procurar essa Ana pra se coçar e veio de ficar em casa de mãe e paizinho. Ah, agora já era. Aguenta, minha filha. Ou então pega e vai embora. Deixa esse cara e vai embora pra casa dos teus pais. Rapaz do céu. Bom dia, Lucas Pontes. Aqui é o tatá de Terezinha. Nossa, vamos juntar as coisas dela ligeirinho pra casa. Voltar pra casa dos pais dela, né? Enquanto que eles não morrem, né? Que depois que eles morrem, aí ela vai... É perigoso ela querer entrar na mesma cova, né? Que ela já tá morta mesmo, ela só tá se batendo pro riba da terra. A pessoa dessa, um cria, não tem vergonha na cara, não, moço. Bom dia, Lucas. Lucas, o erro dela, vou te falar o que é. Ela não estudou, que ela podia ter aproveitado e encontrar na casa dos pais dela pra ter estudado, ter se formado em alguma coisa. Pra hoje ela ser alguém formado e ter condição de pagar uma empregada pra trabalhar na casa dela, já que ela não sabe fazer nada, tem preguiça, entendeu? E ela não tá errada, não. Ninguém no caso pra ser empregada, ninguém não. A pessoa no caso pra ser esposa. Agora, o erro é que ela não quer fazer nada, mas não também ser escrava, entendeu? Ela tem que ajudar, ela tem que ter a condição de pagar uma pessoa pra cuidar da casa dela e ajudar. E o marido dela também tem que ajudar ela, entendeu? Agora eu não acho certo, não, porque a pessoa que a pessoa casou tem que ser empregada de ninguém, não. Lucas, se ela quer vida de princesa, ela tem que voltar pra casa dos pais dela, porque nenhum homem vai dar uma vida de princesa pra ela, se ela tiver... Bom dia, Lucas, ponto. O culpado dessa mulher tá cheio de preguiça, o culpado não é ela, não. O culpado é o pai dela. O pai dela que é culpado, o pai mais a mãe. Deixaram ela sem fazer nada, não botaram ela pra fazer serviço, aí ela tá nessa preguiçona doida. Minha filha, quando a gente casa, a gente é dona da casa da agência. Você não sabe fazer nada. Meu conselho é pro marido, teu marido, não é pra ti, não. Teu marido cai fora, arrumar uma mulher de verdade, e os dois crescerem juntos, porque você... Parece que você não faz nada. Se você fosse mesmo uma mulher que já estudou, tivesse um emprego bom, realmente, colocar uma empregada em casa. Não, você vai ficar em casa sem fazer nada. Você nem trabalha fora e nem quer trabalhar em casa. Coitada do seu marido. Meu conselho é pra ele, sai fora dessa mulher. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.